Show do Gustavo Lima é investigado pelo Ministério Público Com contrato de 800 mil reais em cidade pequena, gente Gira a vinheta pra você entender A outra é bonito, bom, eu sou o Miller Bento E eu sou a Juliana Você está aqui no canal TV, meu sertanejo O canal mais sertanejo do Brasil Bom galera, já vai deixando o seu like no vídeo aí É só clicar no like, não custa nada Isso não vai trazer dinheiro pra gente Pelo contrário, só vai ajudar o nosso canal a crescer E o nosso conteúdo chegar em pessoas que não conhecem o nosso trabalho aqui Porque vocês sabem da nossa dedicação E da gente deixar vocês sempre atualizados no mundo do sertanejo Não se esqueça de se inscrever nesse canal Pra gente bater um milhão de inscritos E também sigam a gente lá no Instagram, nas redes sociais Bom galera, é isso mesmo O embaixador OBB está sendo investigado aí Pelo Ministério Público Quando chega no Ministério Público Podemos dizer que a coisa ficou séria, não é verdade? É isso aí, gente Na verdade, vamos colocar aqui a verdade A Globo, né, o G1 Colocou lá que era o Gustavo Lima Tem show investigado Dá a impressão que é o Gustavo Lima Que está sendo investigado pelo Ministério Público É o contratante que está sendo investigado Mas coloca a imagem, o nome do Gustavo Lima Pra impactar, né? Pra trazer aquele impacto Exatamente Bom, turma, tudo isso começou por conta desta publicação no Twitter Isso mesmo, essa publicação aqui que eu estou colocando pra vocês na tela Ela teve mais de 50... já ultrapassou isso, né? Mais de 58 mil curtidas Mais de 9.800 retweets Então assim, chegou em muita gente essa publicação Principalmente quem trabalha aí Ou quem usa muito o Twitter E a publicação é a seguinte Gustavo Lima vai receber... Começa assim, né? Gustavo Lima vai receber 800 mil para fazer um show em São Luís No interior de Roraima Que tem 8.232 habitantes, segundo o IBGE Cada habitante pagou cerca de 100 reais para o show acontecer Idosos, bebês, todos pagaram Claro que não precisam da Lei Rouanet Isso já leva a uma referência aí A fala, podemos dizer aqui Que o cantor Zé Neto acabou levantando Que eles não precisam da Lei Rouanet pra fazer shows E tudo mais Acredito que isso daqui também é um reflexo dessa fala do Zé Neto Porque qualquer coisa que o sertanejo Não só o Zé Neto Qualquer cantor sertanejo for realizar For contratado por uma prefeitura Todo mundo vai escancarar isso Todo mundo vai bater em cima disso Bom, turma Em uma opinião que vem levantando Muitos pontos de vistas Podemos se dizer É do colunista Fefito Colunista, jornalista, não sei, né? É o colunista da UOL E ele acabou falando sobre esse assunto Eu vou colocar um trechinho aqui O que ele disse Pra ver se você concorda ou não concorda O que esses sertanejos são Em sua grande maioria São hipócritas Muito hipócritas Porque qual é a diferença Entre aplicar pra uma lei Cuja Todo o gasto Todo o trâmite Todo o processo Cujo Estão no portal da transparência E qual a diferença Então de aplicar pra uma lei Ou melhor Não aplicar pra uma lei E já ganhar um dinheiro Vindo de prefeitura Direto do bolso Sem licitação Pra mim é uma diferença gritante E é muito mais grave Do que fazer isso Pelo trâmite da lei É cada vez mais comum A gente ver sertanejos Ganhando 200, 300, 400 mil reais Por show De cidade pequenininha Grana Que faria muita diferença Pra construir moradia Pra levar água E irrigação Pra poder dar subsistência A famílias Que vivem de agricultura Se essas pessoas Se esses sertanejos São tão preocupados Com o agro E com o retorno do negócio Eles tinham que estar ajudando Os pequenos produtores E aqui Mostra aqui O processo administrativo Número 30 De 2022 Objeto Contratação De pessoa jurídica Responsável pelo show musical Do artista Notável reconhecimento nacional Gustavo Lima Para apresentação Da 24ª Isso mesmo Vaquejada E da 13ª feira De agronegócios No município de São Luís Como coloquei aí pra vocês De Roraima Contratante A Prefeitura Municipal De São Luís Contratada A balada eventos Aqui mostra o valor De 800 mil reais A data da assinatura Do dia 25 de março De 2022 Pelo prefeito municipal James Moreira Batista O prefeito Foi questionado Do motivo De ter contratado Gustavo Lima Um dos maiores Cachês do Brasil Em uma cidade Tão pequena E ele Diz o seguinte As pessoas Vão se chocar O estado Vai estar Assombrado Vai ficar Assombrado Com o que vai encontrar Com o que vai presenciar Em São Luís O processo De transformação E da estrutura Da cidade Para receber as pessoas Então eu acho Que ele quer Trazer as pessoas Ele espera Mais de 50 mil Pessoas Nesse show Do Gustavo Lima Ao contrário Do que estão Falando aqui No Twitter Eles não estão Esperando a população Da cidade Estão esperando A população Da cidades Vizinhas Ele quer Chamar essas pessoas Para movimentar A economia Para que as pessoas Vão em hotéis E conheçam a cidade E olhem Nossa São Luís Está com tudo Está recebendo A gente tão bem Tem hotel Tem isso Tem aquilo Eu acho Que essa é a intenção Dele O Gustavo Lima Ser um cartão De visita Para a cidade Exatamente Além do show Do Gustavo Lima Vai ter Cesar Menotti Fabiano E Solange Almeida O ponto que a gente Tem que levantar Aqui turma É que as pessoas Olham isso Como a culpa Do Gustavo Lima Primeiramente Que o Gustavo Lima É o último A saber De todos os shows Ele só vai Ó Gustavo Fechamos a agenda No local X Até porque Tem um cara Que só faz isso Para fechar os shows E para ver a melhor Logística Do Gustavo Lima O Gustavo Lima Só tem a preocupação Podemos dizer De chegar e entregar Entregar o que ele Deve entregar Ele acordar No horário Que ele tem que ir Até o local Para pegar o jatinho De ele ir até o local Então ele não vai saber Quem contratou E pelo contrário O agenda Ele não vai querer saber Se a cidade Tem 8 mil pessoas Se fosse a Anitta Sendo contratada A prefeitura Aqui da cidade De mil habitantes Quer pagar 500 mil No seu cachê A Anitta Não vai chegar E vai falar Ah sua cidade Tem muito pouco Use esse dinheiro Para a estrutura Use esse dinheiro Para a infraestrutura Porque eu não vou Fazer o show Para você Não é assim Que acontece né Turma O prefeito Quer pagar o valor Quer contratar O Gustavo Lima O prefeito Quer contratar O Gustavo Lima Vai vender o trabalho Dele O show dele Ele não tem culpa Ele não vai analisar A cidade Imagina quantas pessoas Não devem querer Contratar um show De um artista Nacional O maior problema Disso tudo Na minha opinião Vamos falar aqui De uma coisa mais técnica É que para contratar Um show Com uma demanda Tão grande De dinheiro público Precisam de Alguns fatos Acontecendo Na administração Da prefeitura E a gente não sabe Se as licitações Necessárias foram feitas Para a contratação Do show Do Gustavo Lima Numa cidade tão pequena Contratando algo Tão grande De 800 mil reais Que poderia estar Sendo investido Na estrutura O Gustavo Lima Não vai fazer um show De 100 mil reais Só porque a estrutura Da cidade Está dependendo De um dinheiro De um incentivo Isso não tem nada A ver com o cantor Qual que é o problema Que as pessoas Estão pegando no pé Agora de todo cantor Sertanejo E óbvio que vão Pegar no pé Do Gustavo Lima Que é um dos nomes Mais potentes do meio Porque o Zé Neto Subiu lá no palco E deu um discurso Falando que não depende Da Lei Rouanet Logo não depende De dinheiro público Sendo que né Os cantores Eles precisam Das contratações Das prefeituras Gente Isso é um fato A gente não está Que acusando ninguém Show de prefeitura Sempre existiu Não só para o sertanejo Como para o funk Para o forró Para o samba Para o pagode E assim Vai o dinheiro Do povo Dinheiro público Isso é um fato E aí a Globo Levanta aqui Inclusive ela coloca Na matéria A diferença entre A contratação Por pequenas prefeituras E a Lei Rouanet Entrou em discussão Nas redes sociais Após o sertanejo O Zé Neto Criticar a lei E alfinetar A cantora Anitta Em um show Que custou 400 mil A prefeitura de Sorriso Então aonde o Zé Neto Falou ali sobre Ele alfinetou ali a Anitta Que não precisa de lei Rouanet Eles foram contratados Com valor de 400 mil reais Pela prefeitura lá De Sorriso Mato Grosso Onde eles realizaram O show Então é isso Que as pessoas Sempre vão bater no pé A partir desse discurso Do Zé Neto É um discurso Que abriu muitas portas Para julgamento É aquela coisa Quando a gente julga A gente abre espaço Para ser julgado também E aí aconteceu E está respingando Em todo mundo Inclusive quem não falou nada Como o Gustavo Lima Está até respingando nele Aparecendo ele Num veículo jornalístico grande Como se ele estivesse Sendo investigado Pelo Ministério Público Você tem que ler Toda a matéria Para entender Que não é ele Olha a proporção Que isso toma Exatamente Eu quero saber A opinião de vocês Aí turma Deixa o dedo no like Se inscreve no canal Comenta bastante aí abaixo E tchau Obrigado Aperta no botãozinho vermelho Vamos Aperta no botãozinho vermelho 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 Aperta no botãozinho vermelho